Galera, vocês sabem que eu sou muito apaixonado pela franquia de Yakuza, que é conhecida agora como Like a Dragon. E essa franquia tem um spin-off que ele funciona de forma independente que vocês podem jogar ele, mesmo sem ter jogado todos os jogos da franquia principal. Ele tem sim algumas referências, mas dá pra aproveitar de boa. E esse spin-off se chama Judgment, que diferente da franquia principal a gente joga com o detetive. E esse spin-off acabou ganhando uma sequência em 2021 chamada Lost Judgment. Então eu tô aqui hoje pra apresentar um pouquinho pra vocês um pouco dos dois jogos, e tentar convencer vocês a jogarem esse jogo. Mesmo sem vocês terem contato nenhum com a franquia de Yakuza, eu garanto que vocês podem aproveitar. Então sem mais delongas, e bora lá! Pra quem não tá ligado, a franquia de Yakuza acabou mudando o combate pra RPG de turno, desde o Yakuza 7 e Like a Dragon. E ela vai seguir assim por um bom tempo agora. Mas no caso do spin-off Judgment, eles decidiram manter o combate clássico beat'em up. Mas obviamente vindo com aprimoramentos dos outros jogos. E sobre a história, galera, a história do jogo se passa em 2018 na cidade de Kamurocho, a mesma cidade que é principal praticamente em quase todos os jogos da franquia Yakuza. Como dito ali no início do vídeo, dessa vez a gente controla um detetive. O seu nome é Takayuki Yagami. Ele é dono da agência de detetive Yagami e trabalha com o seu parceiro Kaito, que é um ex-Yakuza. Yagami é famoso ali por Kamurocho por resolver vários casos, tanto dos mais simples, como pegar um gato para alguma idosa que perdeu o gato, quanto para casos de traição. Ele também é conhecido pelas famílias ali das Yakuza locais, e obviamente ele evita se envolver em problemas. E tudo corria bem ali, até que em certo momento teve um assassinato de um homem que acabou perdendo seus dois olhos. Isso acaba chamando a atenção de Yagami que tenta resolver o caso. E quanto mais fundo ele vai nessa investigação, mais perigosa as coisas vão ficando. Ele até dá um apelido para o assassino em série que tem no jogo de The Mule, que seria em brasileiro algo como A Toupeira. A gente tem no Judgment uma pegada completamente diferente da franquia principal. Rolam coisas pesadas sim na série principal, só que aqui no Judgment, como eu posso dizer, é um pouco mais dark, dá para chamar assim. Toda essa vibe aí de detetive e essa parada mais sombria combina muito com o jogo. Assim como nos jogos da franquia principal, a gente tem bastante atividades secundárias para fazer. Algumas até que são próprias do detetive, como por exemplo, seguir alguém para tirar foto, pegar alguém em flagrante, uso de disfarce e por aí vai. E o combate, como eu disse antes galera, ele é beat'em up só que refinado. O Yagami tem dois estilos de combate e ele não tem toda aquela brutalidade, por exemplo, que o Kazuma tinha nos seus combates nos Yakuza. Mas ele tem o seu próprio estilo de lutar e de machucar os oponentes também, que é focado no Kung Fu. E o motor gráfico que eles utilizam nesse jogo aqui é a Dragon Engine, que eles vêm utilizando desde Yakuza 6. E assim galera, se for para mim citar um único defeito desse spin-off aqui, é que ele não tem legendas em português. Pois infelizmente nessa época aí, a SEGA ainda não legendava os jogos da franquia. Então já que não tinha legenda na série principal, obviamente eles não iam legendar um spin-off. A Brasil Alliance falou que eles vão fazer uma tradução para o PC, né? Mas quem joga no console, infelizmente não tem muito o que fazer. Mas se você sabe de inglês e quer adentrar da franquia Yakuza de alguma maneira, Judgment pode ser uma boa porta de entrada. Mesmo ele tendo essa pegada de detetive e tudo, dá para você aproveitar o jogo como eu falei no início do vídeo. E a estrutura de como funciona ali o gameplay, o mundo, a cidade, as missões secundárias, é muito parecida com a série principal. Então jogando Judgment dá para vocês terem uma noção do que vocês vão encontrar na linha principal. Com exceção do combate, que como eu falei antes, muda no Yakuza 7 e no 8 para RPG de turno. E no decorrer da história você também vai entendendo por que o Yagami se tornou um detetive e tudo o que aconteceu no passado dele. E esse jogo foca bastante nisso, no seu desenvolvimento como personagem. Vocês vão ter um combate muito bom, um enredo bem interessante com várias reviravoltas e com um mistério muito bom envolvendo quem que é o assassino em série que arranca os olhos das vítimas. Fora os outros personagens da história que também são muito bons, principalmente o Kaito ali, que é o parceiro do Yagami, que ele é muito carismático. E se vocês acham que tá bom tudo o que eu falei aqui, calma que vai melhorar. Em 2021, em setembro, a SEGA lançava ao mundo Lost Judgment, a sequência do primeiro Judgment de 2018. E assim galera, se vocês já acharam bom tudo o que eu falei no primeiro Judgment, aqui no Lost Judgment é praticamente tudo melhor. Ele aprimora o combate, o jogo é maior em conteúdo, e a história do jogo também é melhor que a do primeiro jogo. Enquanto na proposta do primeiro jogo, o Yagami perseguiu um serial killer, aqui em Lost Judgment a pegada é completamente outra, e que vai surpreender mais ainda os jogadores. Já que nessa sequência, o Yagami e seus amigos são chamados para resolver um caso de bullying que está acontecendo em uma escola em Yokohama. E depois de fazerem um plano, tudo parece bem simples e vai ser fácil de resolver o problema. Só que enquanto rola essa investigação e pra resolver o caso de bullying, acaba acontecendo um assassinato de um professor da escola. O corpo só foi encontrado alguns dias depois em estado de decomposição. Obviamente o Yagami reclama com o diretor da escola porque ele escondeu o que tinha acontecido, e ele percebe que alguma coisa bem estranha está acontecendo por baixo do tapete. E novamente nosso protagonista Yagami, assim como no primeiro jogo, decide investigar mais a fundo. E conforme a gente avança no enredo do jogo e vai descobrindo as verdades que envolvem a escola, vão sendo desvendadas coisas de revirar o estômago. É que assim galera, a história do Lost Judgment, ela é uma história sensível. O jogo mesmo avisa isso daí desde o início, que pessoas muito sensíveis não devem jogar. Por quê? É um jogo que envolve temas como bullying, vingança e suicídio. Então de certa forma, Lost Judgment faz uma crítica à nossa sociedade. Então o jogo mostra como um caso de bullying pequeno pode se tornar algo grande e extremamente macabro. Então a mensagem que o jogo quer passar aqui, é que nossa sociedade deve dar mais atenção para esses tipos de casos, para não deixarem se formar uma bola de neve gigante, até que saia do controle. Quando eu fui jogar essa sequência, eu já estava aguardando um jogo do mesmo nível do original lançado em 2018. Só que eu acabei conhecendo uma das obras-primas da SEGA, e com certeza é um dos melhores jogos que ela já fez. A história dele é incrível, cheia de reviravoltas, e com muitas coisas inacreditáveis que acabou acontecendo ali na reta final. Combate mais uma vez é beat'em up aprimorado, dessa vez o Yagami não tem só dois estilos de combate, ele tem três aqui. Temos duas cidades, a cidade de Kamurocho e Yokohama, e isso expande mais ainda o conteúdo. Temos uma maior variedade de minigames, e as secundárias do jogo, obviamente, por ter duas cidades, também acabam se expandindo. Eu fico feliz que a SEGA quebrou a exclusividade com o Playstation, que a galera do Xbox e do PC pode aproveitar esse jogo também. Mas novamente ele peca igual ao primeiro jogo, pelo fato de não ter legendas em português. Então mais uma vez aí, para quem joga no PC, quiser aguardar a Brasil Alliance traduzir algum disso ou tá aí, fiquem de olho. E assim galera, a única coisa que eu recomendo desses spin-offs aqui, é vocês jogarem eles na ordem que eu passei aqui, que é o Judgment e depois o Lost Judgment. Pois o Lost Judgment, ele continua a história do primeiro jogo, ele se passa três anos depois. Então se vocês jogarem direto o Lost sem jogar o primeiro, vocês vão perder todo o desenvolvimento do Yagami, vocês não vão entender muito bem sobre a personalidade dele, quem são os companheiros dele. Então é sim necessário jogar o primeiro jogo. E se vocês verem alguém aí na internet falando que não, dá pra jogar assim, não confiem, não façam isso. O Judgment e o Lost Judgment com certeza vai ser uma experiência incrível pra vocês, é por isso que eu tô recomendando aqui, e eu defino ele como o spin-off perfeito de Yakuza. Eles conseguiram criar uma sub-franquia com personagens muito bons, com um protagonista excelente, e que se eles quiserem, eles podem levar por vários jogos. Eu tô doido pra SEGA anunciar um Judgment 3 a qualquer momento, não faço ideia de como é que vai ser o nome, mas eu estou com hype nas alturas, vocês não fazem ideia. É difícil a gente ter alguma franquia de jogo que tem spin-offs bons, né galera? E Yakuza vem conseguindo fazer isso. Com os dois Judgments, tem o Like a Dragon e Shin, que se passa no Japão antigo, que eu também recomendo pra vocês, e eu tenho análise aqui no canal. E eu espero que eles continuem a fazer não só a franquia de Judgment, mas também algum novo spin-off. Eu só espero que o próximo Judgment venha com uma legenda em português, já que os dois primeiros não tem, eu acho que tá na hora dessa franquia ganhar uma legenda de forma oficial. Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Esse vídeo foi feito pra recomendar esse spin-off maravilhoso pra vocês, e eu espero que eu tenha conseguido convencer todos vocês a jogarem ele. Lembrando que eu tenho vídeo aqui no canal recomendando a franquia principal e falando sobre a ordem pra se jogar. Em todo caso, vou tá deixando fixado aí nos comentários. Valeu galera, até os próximos vídeos e tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho